Bem, agora estou aqui, né, de verde-limão, estou meio azedinho, estou de verde-limão, por quê? Porque o verde-oliva, o verde-azeitona, é o verde das pessoas brochas, gente, pelo amor de Deus, né, esse, depois falam que esse é o país da piada pronta, mas é mesmo, como é que pode? Agora, isso não é piada, né, isso não é piada, na verdade é uma desgraça, porque nós é que pagamos esses caras. O exército, o exército das Forças Armadas, compraram uma bagatela de Viagra absurda, é muito Viagra, gente. Bem, eu consultei a minha assessora para assuntos esporádicos, que é a Mariângela, que afinal de contas, né, tá quase, quase médica, né, falta alguns meses. E a Mariângela me disse que a resposta que as Forças Armadas deram para a Bela Megali, que é articulista que fez o, aí, a denúncia de que o exército está comprando Viagra, é correta, é um bom álibi, digamos assim. Por quê? Porque, de fato, Viagra serve para a pessoas com, 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 né, pessoas com outros problemas que não os problemas do pipi. Então, tudo bem, a resposta foi boa. Agora, a Mariângela também me disse que é preciso investigar direito, porque quando se compra este remédio para questões de hipertensão, também se compra outros. Então, se não compraram os outros, compraram só este, então, a situação está mal encaminhada, né. Precisaria informar a Bela Megali, que é a jornalista que fez a denúncia aí, de como que ela tem que conduzir as investigações. Mas a verdade, gente, a verdade é que há fatos empíricos que levam a gente a pensar noutra coisa. Por quê? Porque, segundo os meus passarinhos, o banheirão das Forças Armadas estava triste, não tinha mais ânimo, não era mais aquela festa que era no passado, quando o próprio Bolsonaro com Aristides frequentava. E que agora, recentemente, com essa compra, a alegria geral voltou. Então, é militar um correndo atrás do outro e dando lambadinha de uma toalha no bumbum do outro, aí o outro grita, ui, né. Resultado, parece que essa compra enorme de Viagra, no fundo, no fundo, era para trazer alegria ao banheirão. Se eles vão, agora, justificar dizendo que era para fins médicos, outros, paciência, né. Independentemente se era para a satisfação do banheirão, para voltar a ter alegria, solidariedade no banheirão. Solidariedade por quê? Porque um joga o sabonete e o outro pega, e o cara é solidário ao outro. É uma questão de equipe. E, às vezes, um está tomando o banho esfregando e não limpou direito uma parte traseira ao outro, esfrega também. Às vezes, a parte dianteira. Então, essa solidariedade faz com que as Forças Armadas atuem em conjunto. É muito importante isso. O que é ruim disso é que nós é que pagamos. Nós é que pagamos essa desgraça. Nós pagamos a picanha. Nós pagamos a cerveja estrangeira. E, agora, nós pagamos o Viagra. A Maria Ange estava me dizendo, por que que esses caras precisam ter um hospital e um atendimento especial? Por que que eles não têm o atendimento do SUS, simplesmente? Por que que não? Porque, veja, essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante que eu vou falar agora, gente. Todas as vezes que nós desvinculamos algum serviço público de certos setores sociais, esse serviço público piora. Então, quando é que a escola pública piorou? quando nós deixamos a classe média ir para a escola privada. E aí, os representantes populares, os deputados, dado que eles representam mais a classe média e os ricos do que nós, eles descuidaram da escola pública. A mesma coisa o SUS. Mas, se todo militar, se toda pessoa de classe média tivesse que usar o SUS, eles lutavam para melhorar. E pode melhorar. Mas, no Brasil, tem aquele lance, né? O sujeito fala um monte contra o serviço público, um monte contra o socialismo, um monte contra a possibilidade de ter coisas coletivas. Só que tudo que ele fala é uma grande bobagem. Por quê? Porque eu estudei na escola pública. Entendeu? Maria Anjo estudou na escola pública. Geração de 40 anos de diferença. Eu estudei na escola pública. Ela estudou na escola pública. Ela estudou na escola pública, inclusive, melhor do que a minha, porque a dela era uma escola pública especial. Então, essa ideia de que nós devemos ter setores que não frequentam o ambiente público, é que estraga tudo. É que faz com que as pessoas não se empenhem. Agora, se todo mundo tiver que frequentar o que é público, então, todas as classes sociais contribuem para aquilo que é público, inclusive as classes sociais, que têm mais poder em relação aos deputados. E aí, os deputados tratam de cuidar desse lugar público. Por isso que aquela ideia do Cristóvão, Cristóvão Buarque, Cristóvão Buarque, é, Cristóvão, de que o deputado só pudesse matricular os seus filhos na escola pública era uma excelente ideia. Lógico que é difícil de você fazer vingar, mas quando um país opta por isso, a escola pública do país cresce, porque aí todas as classes sociais estão lá. Mas no Brasil, o sujeito prefere, né, ele prefere sair do ambiente e criar o ambiente dele, ao invés de melhorar o ambiente que ele está. Por quê? Porque as nossas classes médias, elas foram criadas, principalmente a classe média no sentido tradicional, no sentido que eu já expliquei aqui, que não é a questão do IBGE, principalmente a classe média no sentido tradicional, ela foi educada com a visão das nossas elites. Qual a visão das nossas elites? É a visão dos portugueses. Vi pegar o pau-brasil e ir embora. Vi pegar o minério e ir embora. Vi ficar rico e voltar para a metrópole. É isso que estragou. É isso que estragou. Porque, enquanto que nos Estados Unidos o sujeito vinha e ele sabia que ele não podia voltar, aqui o sujeito vinha e ficava todo dia esperando o dia da volta. Até mesmo os jesuítas faziam isso. E isso fez com que a gente criasse aqui um ambiente, um ambiente de desrespeito à terra. Ah, eu vou pegar essa manga aqui, como e não planto outra, outra mangueira. Por quê? Ah, porque eu vou embora. Isso aqui é só, né? Isso aqui é tudo de passagem. Enquanto que isso não ocorreu nos Estados Unidos. O sujeito veio, não tinha mais ligação com a Inglaterra. Não tinha mais religação. Por quê? Porque foram cortados os laços. E, muitas vezes, os laços já estavam cortados. E aí, meu amigo, você não tinha mais jeito. que as guerras de religião afetaram muito os colonos americanos. muita gente veio fugida para ter liberdade. Então, não tinha mais para onde ir. Ou eu me saio bem aqui, ou eu não me saio bem. daí a reforma agrária americana, né? Como é que foi feita a reforma agrária americana? A gente pôs uma linha, deu um tiro, cortou o barbante e soltou as carruagens para ir para o Oeste. Aqui não. Aqui o cara vinha, vamos conquistar o interior? Vamos. Pega uns índios, escraviza, põe nas bandeiras, né? Porque quando a gente pegar e ficar rico, a gente vai embora, volta para a Europa. A ideia é de voltar. O nosso homem, o nosso maior milionário, que é o Paulo Leman, mora na Suíça. Não mora aqui. E as classes médias, quando o sujeito começa a ficar um pouco mais rico, ele compra uma casa em Miami. Aí o Lula diz que a nossa classe média tem uma mentalidade ruim, né? Que ela ostenta mais do que ela pode. Sabe o que acontece? Dá xilique em jornalista, dá xilique em cara que nem classe média no sentido literal é. É impressionante, gente. É impressionante. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, porque eu estava pensando aqui, né? Hoje, nessa história toda do Viagra, toda essa história do exército comprar Viagra, eu estava pensando aqui numa coisa que me aconteceu na infância. É. Meu pai me levou para ver o porta-aviões brasileiro. Nós tínhamos um porta-aviões só, que era o chamado Minas Gerais. E eu fui ver. Eu era moleque, entrei no porta-aviões. Fiquei encantado, né? O Brasil tem um porta-aviões. Aí perguntei para o meu pai, e esse porta-aviões, ele entrou na guerra? Meu pai falou assim, não, esse porta-aviões aqui nunca guerreou. agora, recentemente, ele foi vendido. E ele vai lá para a Índia, eu acho. Não, vai para a Singapura, onde tem um grande cemitério de navios. E os navios ficam esperando lá o momento deles serem destruídos e virarem sucata para vender pedaços. Esse é o final do porta-aviões, o nosso único porta-aviões, o grande Minas Gerais. Agora, esse porta-aviões, ele tem uma história interessante. Por quê? Porque ele foi comprado pelo Brasil da Inglaterra. E ele foi feito para entrar na guerra, mas ele não entrou. Aconteceu um quiprocó lá e ele foi doado para a Austrália. E da Austrália, depois ele voltou para a Grã-Bretanha e veio para o Brasil. E ele nunca deu um tiro sequer que não em treinamento. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso único porta-aviões, que agora vai virar sucata, ele é igualzinho as nossas forças armadas. Só deu tiro contra nós mesmos. E agora deu um outro tiro contra nós mesmos. Ou seja, para atirar no bumbum do outro e ficar feliz no banheirão, nós temos que pagar comprar a Viagra para eles. Não tem mais sentido, do mesmo jeito que não tem sentido ter um porta-aviões que vai virar sucata, não tem mais sentido ter absolutamente nenhuma pessoa mais que seja sustentada por nós para ficar tomando Viagra, comendo picanha e cerveja estrangeira. Não tem mais sentido. As forças armadas precisam ser simplesmente extintas. Acabou. Nós vamos ser um país civilizado o dia que a gente conseguir fazer isso. O dia que a gente conseguir eliminar esses sanguessugas do Brasil. Essa gente que tinha hospital para eles, só para eles, hospital parado, enquanto a população morria de Covid e eles lá com leito parado e não cediam para a população. Essa gente que o Bolsonaro humilha e eles voltam para bocanhar as bolas do saco do Bolsonaro com a boca. essa gente que é anticomunista. Anticomunista no sentido pior da palavra, ou seja, não sabe o que é o comunismo, não sabe o que é socialismo, não sabe o que é nada, não estudam nada, são um bando de imbecis. e as nossas elites financeiras têm pavor dessa gente, mas os sustentam, porque eles são o braço armado contra as esquerdas a partir do que as elites querem. São cães de guarda, embora eu não goste de usar a palavra cão, porque cão é amigo do homem, essa gente não é amigo de ninguém, eles são só puxa-sacos, são engolidores de viagra para o pipi ficar duro e um encostar o pipi no bumbum do outro, esses azeitonas comedores do tesouro nacional. Agora, tem gente que me diz, tem gente que me diz, quer dizer, não é só, não é só me diz que me diz, quer dizer, todo mundo, todo mundo está vendo, depois que o viagra chegou, a alegria do banheirão, quer dizer, o banheirão estava triste, ninguém ia mais, tinha soldado que nem mais tinha vontade de tomar banho, voltaram, está tudo lá, e começou, tem soldado que comprou um monte de toalha nova para dar as toalhadinhas no bumbum do outro, o que é isso? O que é isso? Né? Onde é que nós chegamos? Que parhaçada é essa? Aí vem o outro lá, o presidente da república, destruindo, destruindo o próprio cargo, eu sou incomível, imbroxável, ora, bolas, não fale uma besteira dessa, você é incomível porque ninguém vai comer uma pessoa tão feia. Segundo, você não é imbroxável, você é o imbroxável maior, tanto é que a tropa toda sua está aí sendo sustentada por nós no Viagra. Ah, mas não, olha, eu não, sinceramente, apesar da explicação da Marinha, eu não engoli, não engoli essa história dessa conversa toda, porque é muito Viagra, é muito. Agora, o mais interessante é o escalonamento, né? É muito Viagra para a Marinha, é mais, um tanto para o Exército e o menos Viagra para a Aeronáutica. Significa o quê? Né? Que a Aeronáutica é menos broxada, né? Que os outros poderes? Que palhaçada, né? Que palhaçada, que falta de respeito à população. Não, 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 está tudo errado nesse Brasil. e nós temos que consertar. Nós temos que consertar. Porque tem gente que ainda não entendeu que existem muitos países que não têm Forças Armadas e vivem bem, vivem muito bem. É desnecessário Forças Armadas porque as Forças Armadas elas não fazem o serviço que devem fazer. Olha os garimpeiros, o garimpo ilegal tomando a terra do índio, e o que que fizeram as Forças Armadas? Eu ia falar nada, mas fizeram. Várias pessoas do exército, né? Fizeram propaganda contra as ONGs que protegem a Amazônia e o Zuckerberg. O Facebook pegou. Então, não é que eles não fazem nada, eles fazem, fazem contra nós mesmos, fazem contra o país. torturaram na ditadura militar, né? Mataram, assassinaram, torturaram crianças, torturaram pais na frente de crianças. Então, aí, então, aí, ó. Não dá, não, gente. Não dá. nós temos que nos recusar a pagar imposto que vai para as Forças Armadas. O Brasil devia fazer uma greve de impostos. Não vamos pagar mais nada. Enquanto vocês não, não, porque tem que discriminar. Nos Estados Unidos vem discriminado para onde vai ser o imposto. Não para os venhos, até outro país. aqui, nós queremos saber quanto que cada brasileiro paga para uma azeitona tomar o seu viado. Tomar sua cerveja, comer sua picanha. Nós queremos saber. E nós temos que parar de pagar isso. Porque muita gente fala, vamos boicotar tal loja, vamos boicotar, vamos boicotar as Forças Armadas. Não vamos pagar mais imposto enquanto tiver Forças Armadas. É uma ideia louca? Eu filósofo só tem ideia louca. Mas eu conheço. Eu conheço vários lugares que se livraram desses trastes através de ideias loucas. Bem, gente, olha, é até, né? É horrível falar desse assunto, né? Horrível, horrível. Quer dizer, eu tenho agora que sustentar o Aristides. O Aristides, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ele está aí, né? com saudades do Aristides. Se ele encontrar o Aristides, sou eu que vou sustentar essa relação através do Viagra deles. A hora, bolas. É uma pouca vergonha. Gente, dá um like nesse vídeo. Passa pra frente. e não se esquece de se inscrever no canal. Porque os outros canais não têm coragem de falar o que eu estou falando. Porque eles precisam de Viagra também. É um bando de brochas. Daqui a pouco eu volto. e não se esquece